Oi gente, tudo bem com vocês? Sou eu, mais uma vez aqui, a Luciana, do canal da Adoção, para contar um pouco mais de como está sendo a adaptação e a minha vida após a chegada da minha filha Thaís. Hoje eu vou falar sobre licença maternidade. Não sei se todo mundo já sabe, mas eu sou microempreendedora individual, eu já tinha uma meia há aproximadamente uns 5 anos, porque eu trabalho como freelancer, como atriz, e pensando na adoção, eu quis sim me privilegiar de um benefício que eu tenho direito, por lei, seria a licença maternidade. Então eu vou compartilhar com vocês como foi o meu passo a passo para dar entrada nesse processo. Bom, após eu ter ido a outro estado buscar minha filha, o juiz ter expedido, a guarda provisória, isso é importante vocês terem atenção, no documento da guarda provisória tem que estar inscrito, já na cabeça, assim, no cabeçário, guarda provisória para fins de adoção. Aí tem lá o período que a lei estabelece, né, de estado de convivência, isso varia muito de cada entendimento do judiciário. E aí, já com esse documento, você já consegue dar entrada na licença maternidade via MEI, que foi o meu caso. Se você é trabalhador via CLT, você tem que consultar os recursos humanos e o departamento pessoal da sua empresa, tá? Eu tô falando de mim, que sou independente, sou autônoma e que precisei correr atrás sozinha. Então, se você faz parte também desse grupo de profissional autônomo, fica a dica pra você. Então, o que eu fiz? Eu escaneei o documento e entrei no site www.inss.gov.br. Lá você deve ver uma série de opções pra dar entrada na documentação e o que você tem que clicar é salário maternidade urbano. Aí você vai entrar, solicitar e aí ele vai te pedir um passo a passo, uma espécie de cadastro pra você criar um login no site. E a partir dali, tudo que você fizer é via site. Acompanhar se foi autorizado, se eles estão pedindo um cumprimento de exigência, que foi o meu caso. Então, eu dei entrada, agora eu não me lembro exatamente o dia, mas aproximadamente 40 dias depois que eu dei entrada, durante esses dias eu fiquei acompanhando, né? Tava em análise o status. Aí com 40 dias, eles me mandaram um e-mail, porque eu tinha cadastrado, o e-mail é importante vocês colocarem os dados corretos nesse cadastro. Telefone, e-mail, porque é através deles que eles encontram vocês pra dar o feedback. Caso vocês não tenham o hábito de entrar regularmente no site pra ver como está o status do pedido de salário maternidade urbano de vocês. Então, eu comecei a acompanhar, e ao mesmo tempo chegou o e-mail dizendo, olha, o seu pedido de licença maternidade foi solicitado uma exigência de documentação. Aí o que eles me pediram? Tudo que eu já tinha escaneado, só que original. E aí vem uma nova saga, porque o INSS hoje só trabalha com agendamento prévio. Você não pode juntar todos os documentos e ir numa agência do INSS mais perto da sua casa. Não. Você tem que ligar ou no telefone 135, e esse telefone não atende chamada de celular, somente telefone fixo. Ou você pode agendar aqui pelo site. Então, qual que é o mais rápido? Não sei. Eu tentei via telefone algumas vezes, mas aí você tem que passar por um processo de atendente, de URA. URA é aqueles numerozinhos que você tem que ir digitando. Para falar desse tema, aperte um. Para falar desse... Eu acho muito cansativo e acaba ficando desgastante. Porque você tá no telefone fixo, pra quem não tem telefone fixo é um desconforto imenso, porque vai ter que ir pra um orelhão, se ainda tiver orelhão que funcione na sua cidade. Ou vai ter que pedir pra um vizinho, porque me parece que 135 é uma ligação gratuita. Mas mesmo assim, gente, eu gastava em média pra falar com a atendente de 5 a 10, 15 minutinhos. Porque é um tal de aperta 1, aperta CPF, aperta não sei o que, aperta não sei o que lá. E isso vai comendo seu tempo. E espera, ouve musiquinha, tal. Então, o que eu fiz? Fiz todo o agendamento pelo computador. Eu sei que nem todo mundo tem familiaridade em mexer com o computador. Mas pede o auxílio de algum amigo, uma pessoa que goste de mexer com o computador. Porque não é difícil. Aí, o que vai acontecer? Depois que passar do período de análise do seu pedido de licença maternidade, você precisa clicar lá. Cumprimento de exigência e requerimento. Dentro do requerimento vai ter lá. Agendar cumprimento de exigência. E aí sim, você consegue agendar no seu município. Mas, percebam, não é tão simples assim. Porque nem sempre o posto mais perto da sua casa tem vaga. E normalmente eles agendam pro mesmo dia ou pro dia seguinte. Então, você vai clicando. Agendar, põe o seu CEP, busca a localidade. Aí, eles vão colocar, nesse dia, tem nesses postos. Aí, teria postos numa cidade vizinha minha, que é litoral. Eu não iria até o Guarujá. Não iria pra São Vicente. Não iria pra Caieiras. Eu moro na cidade de São Paulo, capital. Então, eu tava buscando um posto que atendesse aqui. Mesmo que fosse um pouco mais distante, num bairro mais longe, eu não me importaria de ir. Pra cumprir a exigência que eles pediram. Aí, finalmente, depois de, sei lá, umas 30 tentativas. Porque, se clica, aparece as opções e horários disponíveis pra aqueles postos. Mas, não necessariamente aqueles postos eram aqueles que, pra mim, daria pra ir. Entende? Então, eu fazia uma nova busca. E aí, eu fazia em horários diferentes. Um dia eu tentei de manhã, outro dia eu tentei de tarde, outro dia até tentei de noite. E aí, uma hora, eu conseguia um posto que não ficava tão longe da minha casa. Mas, que eu precisava pegar transporte, tudo. Mas, que era ok pra eu ir. Aí, eu consegui agendar. No dia, acho que passou dois dias, eu consegui agendar. Agendei num horário bom. Consegui ir. Fui sozinha. Deixei a Tatá na escolinha. Porque, nesses horários, você não sabe, né? Se vai ter fila. Se vai ter burocracia. Mas, pra mim, a surpresa, no posto que eu agendei, foi super rápido. Cheguei no horário marcado. Fui atendida pela triagem. Na triagem, já me deram senha. Eu entrei. Fui chamada, acho que em menos de dois minutos. Fui pra mesa. A moça já tinha lá, né? Pelo meu CPF. A lista dos documentos que eu precisava apresentar. Os originais. Que foram a minha certidão de nascimento. Porque eu não sou casada. A certidão de nascimento da minha filha. Ainda no nome, né? Antigo. De batismo. De nascência. Tive que apresentar. Certidão de nascimento. Comprovante de residência. O meu CPF RG. E o termo de guarda original. Então, foi só isso, gente. Que eu precisei apresentar. Lembrando. No meu caso. Eu pagava MEI todo mês. A MEI tem que estar em dia. E pra você que tá em processo de adoção. E ai, será que vale a pena fazer MEI? Faz as contas. Porque a partir do momento que você tem a MEI. Você consegue já, né? Ter alguns benefícios. Inclusive, pra fazer convênio médico. Existem convênios com empresas. Então, ah, você tem empresa? Você é um microempreendedor. Você é um microempresário. Então, você consegue sim ter alguns benefícios. O custo da minha MEI mensal é 55 reais. E vale a pena nesse sentido. Porque se você precisa, você tem o benefício de um salário mínimo. Ah, um detalhe importante. O salário maternidade pra microempreendedor individual é de apenas 4 meses. Como a minha licença, minha guarda provisória saiu no meio do mês, eu tive que pagar a DAS do mês inteiro. Não existe proporcionalidade. Então, vou pagar o mês inteiro. E aí, eu só vou ter o benefício por esse mês. Mas é pro rato também. E aí, eu pago no mês seguinte a DAS, mas não integral. Eu pago apenas uma taxa. Depois eu converso com você sobre isso. Mas não é nada demais. Assim, em vez de eu pagar 55, eu acho que eu vou pagar, tipo, 7 reais. Por quê? Porque eu estou usufruindo do benefício do salário maternidade. E junto com isso, como deu uma atrasada pra sair a primeira parcela, eu vou receber 2 meses juntos. Então, já tá agendado. Inclusive, eu vi tudo isso via site. 2 meses juntos do salário maternidade. Ah, um detalhe importante. Como eu, né? Que trabalho freelance. Durante o período de licença maternidade, você não pode ter contratação. Você não pode trabalhar. Então, você não pode emitir nota fiscal. Porque o sistema, ele é integrado. Se você, porventura, esquece. Ah, eu imito uma nota. Estou precisando. Mesmo não estando trabalhando. Ah, você está precisando de uma nota? Então, eu faço uma nota pra você. Sei lá, se você vende roupa, por exemplo. Ah, eu emite uma nota. Não podia. Você perde o benefício da licença maternidade. Porque o sistema não vai entender que você esqueceu. Ele vai entender que você está trabalhando num período que você está predisposto a não trabalhar pra ficar com o seu filho ou sua filha. Tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. E que, ó, compartilha com quem não tem... Quem não conhece o canal da Doção ainda. Com quem um dia pensa em ter a licença maternidade. Pode ajudar muita gente nesse vídeo, tá, gente? Agora, sim. Eu fiz tudo isso via computador. Existe também via aplicativo. Chama-se Meu INSS. Esse aplicativo você baixa tanto no Android quanto no celular iOS. E você pode fazer todo o processo que eu fiz pelo computador pelo telefone também, tá? Aí vai da agilidade, da praticidade que a pessoa tem. E se eu não me engano, você também pode agendar via 135 a visita no INSS pra fazer o cadastro lá. E como eu achei muito mais prático fazer tudo em casa, eu optei por esse método. Pra mim foi melhor. Tá bom? Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Então, curtam aí a página do canal da Noção. Tanto no Instagram, quanto no Face, quanto no YouTube. E a gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.